Vamos combinar? A gente tá super focado em tudo que diz respeito ao curto prazo, é ou não é? Pegou em alguma coisa potencialmente contaminada, primeira ideia, corre pra lavar as mãos, 20 segundos, etc, etc. Vai sair, nossa, cartão de crédito eu posso até esquecer, mas a máscara eu não posso esquecer. Ou mesmo o escudo facial também, né? Então, a gente tá muito voltado pra essa sobrevivência imediata, como os nossos ancestrais, lá atrás, que justamente conseguiram viver e transmitir seus genes pra chegar até nós, justamente porque se comportavam dessa forma. tinham essa preocupação prioritária com o já, o imediato, o curto prazo. E agora, com a pandemia, a gente reproduz de uma certa forma tudo isso com novos comportamentos que a gente tá tendo que aprender. Ok, até aí tudo bem, não tem muito como fazer. No entanto, o futuro ainda continuará vindo para a maioria de nós, com pandemia ou sem pandemia. Então, quando a gente pensa em investimentos, é bom não descuidar daqueles que estão projetados para o longo prazo. Pra aposentadoria, pra velhice, pra quando não for possível trabalhar e que esse período pode se estender por décadas, porque, como a gente já falou várias vezes, a longevidade está aumentando na humanidade de um modo geral. mesmo com pandemia, até o momento, ainda a gente observa essa tendência a viver mais. Você está atento àquilo que você precisaria rever com relação aos seus investimentos de longo prazo? De um lado, tem a Selic, que caiu, pelo menos por enquanto. De outro lado, tem, para muitas pessoas, diminuição de renda. E eu digo possibilidade ou não, porque não é todo mundo que se sente preparado para fazer isso psicologicamente ou do ponto de vista de informações. Então, é importante você rever a carteira, inclusive se você tem planos de previdência, você também checar se eles estão ajustados para esse cenário atual. Conforme for, aquelas duas coisas que não dá para escapar. Um, rever os gastos. Se os seus rendimentos projetados estiverem menores do que a sua despesa projetada, você vai ter que fazer um encolhimento dos gastos, das despesas, para poder adaptar, para fazer caber dentro desse novo cenário, desse novo portfólio que começa a surgir. Agora, se você puder, a segunda coisa, busque uma renda, uma renda extra. A pandemia impõe esses sacrifícios monumentais. Sobre o pessoal da saúde, então, a gente jamais conseguirá expressar toda a gratidão pelo esforço monumental que eles estão fazendo a cada dia. É bom não lembrar, é bom não esquecer, naturalizar isso, né? Ah, é? Tem um pessoal lá que está trabalhando. Nossa, estão trabalhando muito. Chega em casa, tem que passar por aquele ritual de banho completo, toda a roupa para lavar, o sapato para desinfetar, tudo estragando, né? Falei com uma médica esses dias, falou, meu cabelo, eu tinha acabado de chegar em casa, tomar banho, pôr toda a roupa para lavar e tudo. Me chamaram de novo, lá fui eu outra vez. Bom, fecho parênteses, mas que realmente a gente não pode esquecer essa dedicação do pessoal de saúde nesse momento. E justamente porque estamos nesse momento de crise tão grande, é possível que para algumas pessoas, elas consigam reinventar, descobrir novas formas de gerar renda, de trabalhar, de oferecer serviços, oferecer produtos. Desde as máscaras, né? Que agora todos usaremos por muito tempo, até coisas novas que ninguém pensou ainda direito e que, de repente, os insights começam a aparecer. Então, é hora de rever gastos e é hora de conferir possibilidades de renda extra. Para tudo isso, ajudar você a recompor o seu planejamento financeiro de médio e longo prazo. O desafio pode ser maior, não vamos nos enganar, mas fazer de conta que ele não existe não vai ajudar em nada. Então, arregaçar as mangas, tomar um fôlego, sentar ou fazer do jeito que for mais fácil para você e repensar tudo isso. Aquilo que eu sempre venho dizendo também, se for necessário, procure um especialista. E eu também sempre repito, eu falo isso tranquilamente porque essa pessoa não sou eu, eu não sou esse profissional. Meu negócio não é a parte técnica de finanças, mas temos aí muitos assessores financeiros, consultores financeiros, planejadores financeiros, pessoais certificados. Então, se for necessário, procure esses profissionais que eles podem ajudar a dar uma luz num momento de tanta dúvida e de tanta demanda também. Vamos em frente, porque fácil nunca foi. Então, agora é a hora de botar mãos à obra, porque a vida vai continuar. Então, vamos lá. Então, vamos lá.